Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Primeira Hora. Estamos chegando a partir de agora. Eu, Rodrigo Lucas, peço licença para entrar na sua casa, para deixar você muito bem informado, muito bem informada, girando a região noroeste, os principais destaques. Eu trago para você aqui na tela do Primeira Hora. Põe para mim o meu galinho para cantar e produzir o coração para o Bahia. 7 horas e 30 minutos. Bom dia, bom dia especial para você que está em casa, para você que está saindo para trabalhar, está se preparando, está tomando aquele café esperto, acompanhando aqui o nosso programa. Você que está voltando também para o trabalho. Meus amigos vigilantes, aliás, quero mandar um abraço especial ao meu amigo Genivaldo Segurança, sempre, sempre acompanhando aqui o nosso Primeira Hora. Obrigado pelo carinho. Em nome do Genivaldo, já estendo o meu carinho, o meu abraço a todos os vigilantes que trabalham aí durante as madrugadas. Claro, trazendo mais segurança aí aos bairros aqui de Paranavaí. Tamo junto, viu gente? Como eu disse, a partir de agora, você bem informado, bem informada, com muita, mas muita prestação de serviço, a informação passada até você de uma forma diferente, né? É a forma do Primeira Hora de fazer jornalismo aqui para você. E você pode participar. Põe para mim o WhatsApp aqui, 998447735, para você participar, para você mandar aí a sua sugestão, a sua pauta também, está precisando de algo aí no seu bairro. Tem informação? Manda para a gente aqui, você é o repórter. No Primeira Hora, a gente está de destaque para você de Paranavaí e toda a região. Tomou o seu cafezinho? Vou tomar meu cafezinho. Deixa eu pegar aqui já a minha canequinha, minha canequinha esperta de todos os dias. Acorda, Marinha Bonita! Bora levantar para fazer aquele cafezinho. Já estou com o meu cafezinho aqui. Aliás, produção, tem adoçante já? Está com açúcar aqui? Ah, então beleza. Deixa eu tomar aqui. Tá certo, esse café é com leite, né, hoje, né? Café com leite. Ah, do jeito que eu pedi. Eu pedi café com leite, cafézinho gostoso. É, meu querido, aqui é assim, produção prepara com muito carinho para mim. Tamo junto, tamo junto. Primeira Hora, chegando nessa manhã de segunda-feira, começando a semana juntinho, coladinho, hein? Você, você e eu aqui com muita informação, tá bom? E a gente já começa destacando, olha, uma jovem de 25 anos, ela acabou sendo detida após ir até o mini presídio aqui de Paranavaí para fazer uma visita para o seu namorado que está preso lá. Uma situação complicada. Eu não acredito. Ela chegou lá. Papelão, hein? Ela foi fazer uma visita com todas as mães, com todas as esposas que vão lá, que vão fazer a visita aos seus namorados. Tem todo um procedimento e ela passou por esse procedimento. E aí, a polícia constatou, então, que havia um mandado de prisão aberto para ela e era um mandato de crimes por tráfico de drogas e associação criminosa. Ela, na hora, foi detida e foi encaminhada ao setor de carceragem ali da oitava SDP. Ou seja, foi visitar ali o esposo, né? O namorado, o marido, que estava preso ali no mini presídio e acabou ficando presa também, hein, gente? Não é que quando acontecem essas coisas a gente fica feliz, né? Porque a gente nunca fica feliz. Mas, assim, quando um ladrão se dá mal, é motivo de alegria. É motivo de alegria. E olha só o que aconteceu em Planaltina do Paraná. Um ladrão acabou se dando mal ao tentar realizar um roubo a um posto de combustível. Isso lá em Planaltina do Paraná. Dá pra mim imagens do posto de combustível? Olha só, esse posto aí, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Ele acabou sendo baleado por um policial militar de folga que estava ali no local. De acordo com a polícia militar, dois homens entraram ali na conveniência do posto e começaram a agredir todo mundo que estava ali, deram voz de assalto, enfim. Criaram pânico ali na loja de conveniência do posto. Na loja estava um policial militar do estado do Mato Grosso do Sul. Em um determinado momento, o policial conseguiu sair ali da conveniência. Ele foi até o carro pegar sua arma de fogo. Ele voltou ao posto de combustível e aí sim se identificou com o policial. E de acordo com a polícia militar, neste momento, os ladrões acabaram disparando na direção dele. Os tiros atingiram o braço e as costas do militar. O policial acabou revitando os disparos e acertou as costas de um dos criminosos que foi rendido, socorrido e foi encaminhado à Santa Casa de Paranavaí, onde permanece internado. O policial também foi socorrido e conforme a polícia militar, graças a Deus, passa bem. Porém, um outro criminoso conseguiu fugir levando R$ 1.800 e duas caixas de som. Até agora ele não foi localizado. Conforme a polícia, o ladrão ferido tem 18 anos e é morador de Paranavaí. Que situação, hein, gente? Um jovem de 18 anos que poderia estar estudando, que poderia estar aí fazendo uma faculdade, optou pelo mundo do crime, né? E acabou se dando mal. Agora, você vê, né? Como no mundo do crime não existe parceria. Às vezes os bandidos acham que existe parceria, mas não existe parceria. Parceria. O cara, ao invés de ajudar o companheiro que estava lá caído no chão, ele pegou o dinheiro, pegou a caixa de som que ele roubou lá e partiu. Deu cego nas cadernas, mas ele falou, o quê? Eu vou ficar aqui nada? Eu vou é partir. Ele vazou, deixou o companheiro lá caído. Ele foi socorrido ainda, né? Os policiais ligaram pro Samu, o Samu foi pro local, acabou socorrendo ele ainda, encaminhou ele pra Santa Casa de Paranavaí. Agora, esse outro rapazinho aí, logo, logo a polícia vai chegar nele e vai conseguir prender, viu? Logo, logo, meu querido, você vai estar atrás das grades, viu? Você vai estar aí, porque o seu parceiro já caiu, né? E o parceiro, com certeza, se apertar um pouquinho ele, ele vai falar quem foi o outro cara. E ele vai acabar dando nome. E a polícia vai chegar até você, com certeza. Põe pra mim a imagem lá da conveniência. Tá aí, ó. Esse aí é o posto, lá em Planaltina do Paraná. Você vai vendo aí o rapaz caído ali, enfim, né? Um rolo danado. Então, graças a Deus, o policial que foi baleado aí, ele tá bem, ele passa bem, né? Nada de mais grave aconteceu com ele. Agora, eu digo, né? Quando eu falo do preparo que a polícia militar tem que ter, tem que ser muito, mas muito bem feito o preparo desses policiais. Saem de casa, né? Eu digo que o policial, ele é policial militar 24 horas por dia. Não tem essa. Ah, eu sou policial militar só agora de plantão. Eu tô no plantão, eu sou policial militar. Não. Policial militar é policial militar 24 horas. É o dever do policial. Se ele passar na rua e ver alguém sendo assaltado, é o dever do policial militar ir lá e tentar prender o indivíduo que tá cometendo o crime. Foi isso que aconteceu, né? Você vê, o policial tava de folga ali, tava aqui na região noroeste, e acabou vendo aí esses indivíduos entrando no posto de conveniência e falou, ó, vão assaltar, né? Foi pro carro, pegou a arma, atirou ali, os bandidos revidaram, enfim, um rolo danado e um agora tá no médico, né? Tá lá, tá dodói. É nada. Tá trabalhada. Tá lá no hospital. É nada. O outro logo, logo vai cair, né? Logo, logo vai cair. Toma atento, viu? Toma atento que a polícia vai chegar até você aí. Vamos seguindo com a informação. Gente, quando eu digo aqui que os bandidos, eles são covardes, presta atenção nesta matéria que eu vou trazer pra você agora. Presta atenção. Um senhor de 72 anos de idade, ele foi esfaqueado após uma tentativa de roubo na sua própria residência, isso em Nova Londrina, aqui na região noroeste do estado. Põe as imagens pra mim, produção. Você vai vendo aí, olha só. O idoso de 72 anos, ele foi esfaqueado, então, durante essa tentativa de roubo, isso lá em Nova Londrina, na noite de sexta-feira. De acordo com a polícia civil, o ladrão arrombou a porta, ele invadiu a casa e não satisfeito em invadir a casa ali e roubar os bens da vítima, ele acabou esfaqueando esse senhor de 72 anos. Depois disso, ele fugiu, mas a casa dele caiu, né? Um tempinho depois, o suspeito foi encontrado na rua da cidade ali e preso pela polícia militar. A vítima foi encaminhada a um hospital com cortes superficiais, fez ponto no queixo e em uma das mãos, e segundo o hospital, ele ficou em observação por algumas horas e foi liberado na manhã de sábado. Ele voltou ao hospital aí pra fazer os curativos depois novamente. É aquilo que eu falo, né? É a ousadia dos bandidos que estão agindo, que estão indo pra cima da polícia, mas eu digo pra você, a polícia militar é bem preparada aqui na região noroeste do estado. E você vê aí, ó, poucos minutos depois, a polícia conseguiu capturar esse indivíduo, esse, vou dizer, nem indivíduo não pode ser. Como pode classificar um sujeito desse que faz uma covardia dessa contra um senhor de 72 anos? Um vagabundo mesmo, né? Um vagabundo que foi identificado, que foi preso pela polícia militar ali de Nova Londrina. Parabéns à polícia militar que conseguiu capturar, que conseguiu prender esse indivíduo, que agora está atrás das grades, né? Gente, vamos seguindo, vamos falar de coisa boa? Eu quero falar pra você agora da Capel Materiais Elétricos. Olha, pra você que vai construir, pra você que vai reformar, você tá precisando de material elétrico? Gente, não entre em pânico não. Passe na Capel Materiais Elétricos. Olha só, imagens lindas da loja ali onde você pode comprar, aproveitar, economizar e tomar aquele cafezinho gostoso, hein, Vitão? Daqui a pouquinho eu tô passando aí, hein, Vitor? Um abraço pra você, um abraço pra toda a equipe da Capel Materiais Elétricos. Pensou em materiais elétricos de qualidade? Pensou em Capel Materiais Elétricos bem no centrão aqui de Paranavaí. E olha, eu vou dizer pra você, eu digo sempre e volto a repetir. Não é porque eu tô fazendo merchan aqui, não. É porque eu sou cliente da Capel, eu compro na Capel Materiais Elétricos e essa eu assino embaixo, tá bom? Preço baixo, qualidade e atendimento nota mil, você só vai encontrar na Capel Materiais Elétricos. Alô, Vitão, um abraço pra você, meu querido. Vitão é o gerente lá da Capel. Aliás, pode passar lá na Capel, agora, 8 horas, depois das 8, e fala, olha, eu assisti o Primeira Hora e eu quero ganhar um descontinho especial aí. Vitão vai ter um desconto especial pra você, tá bom? Capel Materiais Elétricos no centrão de Paranavaí. Na Capel Materiais Elétricos você encontra tudo para iluminar a sua casa. De peças até decoração, para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo para atender você de Paranavaí e toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos, iluminando os seus caminhos. Gente, na última sexta-feira foi comemorado o aniversário de 107 anos do Corpo de Bombeiros no Paraná e foi realizada uma solenidade aqui em Paranavaí. Eu estive lá, aliás, estive conversando com vários bombeiros ali no local e que trabalho maravilhoso o Corpo de Bombeiros emprestando aqui para a cidade de Paranavaí. Na quinta-feira passada, nós estivemos lá naquele incêndio. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse incêndio que infelizmente acabou destruindo uma residência ali no Jardim São Jorge e nós pudemos acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros de perto. É um trabalho muito perigoso e que tem que ser valorizado. O Corpo de Bombeiros aqui em Paranavaí tem que ser valorizado. E nesta solenidade foi entregue, então, as novas estruturas ali do Corpo de Bombeiros aqui em Paranavaí. Uma mega estrutura que foi preparada durante muito tempo aí para ser entregue, então, nesta sexta-feira, obra de revitalização do quartel do nono subgrupamento dos bombeiros independentes aqui em Paranavaí. Entre elas, foi feito o novo telhado, a reforma do almoxarifado, a fachada do lavatório também. E olha, só para você ter uma ideia, nesta primeira etapa de reforma foram investidos aproximadamente 245 mil reais. O subgrupamento recebeu ainda um repasse de 800 mil reais para a compra de um caminhão trucado, além de ambulâncias de resgate, equipamentos de proteção respiratória. Tudo isso para quê? Para dar uma qualidade a mais no atendimento aqui dos bombeiros de Paranavaí. Parabéns à corporação do Corpo de Bombeiros. Eu admiro muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. Esses heróis que muitas vezes dedicam o seu tempo a salvar vidas aqui na região noroeste do estado. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Quero mandar aqui um abraço especial ao comandante do nono subgrupamento aqui em Paranavaí. Quero mandar um abraço especial ao pessoal da imprensa também, né? A assessoria de imprensa ali do nono grupo subgrupamento. Mandar um abraço ao tenente Filipac. Mandar um abraço também aqui ao tenente Kamei. Grandes parceiros aqui do Paranavaí em destaque. Grandes parceiros aqui do Primeira Hora. Parabéns, viu, galera? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e vêm desempenhando aqui na cidade de Paranavaí. E olha, por falar em Corpo de Bombeiros, como eu disse, na última quinta-feira, infelizmente, nós tivemos acompanhando um grande incêndio aqui na região noroeste do estado. Na verdade, aqui em Paranavaí, uma casa lá no Jardim São Jorge. Dá pra mim as imagens. Olha o tamanho das chamas que atingiram essa casa ali no Jardim São Jorge. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse incêndio provavelmente pode ter acontecido por conta de vazamento de gás ali na casa, né? E a vítima também relatou aos vizinhos que estavam ali no local. Inclusive, nossa equipe esteve lá. Nós pegamos informação de vizinhos ali, de familiares da vítima, de que quando ela chegou na residência, ela sentiu um forte odor de gás. E aí ela acabou ligando o interruptor e acabou dando o estômago. Não deu tempo pra nada. Só deu tempo dela sair correndo. E graças a Deus o fogo não atingiu ela, né? Ela saiu ilesa. Mas ela teve que ser atendida pelo Corpo de Bombeiros ali porque ela tava um pouquinho em choque. Ela tava eufórica ali. E aí o Corpo de Bombeiros acionou o SAMU, que deu todo atendimento, prestou todo atendimento a essa senhora aqui em Paranavaí. E nós, a pedidos da filha desta senhora, nós fizemos uma campanha. Quero agradecer a você que doou, a você que está doando, a você que está procurando a equipe do Paranavaí em destaque. Porque nós precisávamos fazer a nossa parte, né? Nós precisávamos ajudar essa senhora. Ela saiu com a roupa do corpo somente. Só com a roupa do corpo ela saiu do incêndio, né? E aí eu me prontifiquei, coloquei minha equipe à disposição. Falei, não, nós temos que ajudar essa senhora. Nós vamos ajudar. Coloquei lá o post e coloquei o meu telefone pra ajudar. Então você que queira doar, de repente você tem aí um móvel que você não utiliza mais, de repente você tem roupas aí também no seu guarda-roupa que não utiliza mais, doe, ajude a Dona Neide, a Dona Neide. Dona Neide, nosso carinho, nosso abraço à senhora, viu? Nós sabemos que é difícil, né? É difícil você começar do zero, você ter que começar tudo de novo, né? Depois de um incêndio, depois de perder a sua residência. Mas assim, aquilo que eu disse pra senhora, né? Bens materiais, consegue outro. Agora, a vida, que é o maior patrimônio, tem que cuidar. E graças a Deus a senhora tá aí 100%, né? Saiu ilesa desse acidente aí, desse incêndio. É o que resta, né? Agora, pra você que tá me acompanhando, você que quer ajudar, você que quer doar, entre em contato com a gente pelo nosso telefone, nosso WhatsApp, o 998-44-7735. Ajude, doe. De repente, você tem uma roupa aí que você não utiliza, né? Você tem aí um móvel que você não utiliza mais. Vale a pena você ajudar a Dona Neide, que tá precisando muito da sua ajuda, tá bom? E nós estamos aqui também pra fazer a nossa parte. Disponibilizamos e colocamos o Paranavaí em destaque todo à disposição da Dona Neide pra ajudar nessa hora tão difícil, né? Afinal, não é fácil. Você perder tudo que você construiu durante toda a sua vida em um incêndio, né? Vamos nessa, vamos embora, então? Segunda-feira. E, ó, com nós não tem esse negócio, não. Hoje é segunda-feira. É bom pra você começar a semana bem. Mais uma semana que você começa, né? E com nós não tem esse negócio, não. Ah, segunda-feira. O dia é ruim, né? Começar a semana aí brava, que não sei o quê. Tem dessa, não. Põe pra mim a música da segunda-feira. Bola, comemorar essa segunda-feira. Começar assim, dançando, ó. Começar bem a segunda-feira. Que Deus abençoe você. Tamo junto amanhã, terça-feira. Tamo de volta com muita informação pra você aqui. Só no vídeo. Vamos. Segunda-feira. Semana tá só começando. Valeu! Meu coração já não sabe o que é amar. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Semana tá só começando. Semana tá só começando. Valeu! Lembro de tudo que você...